Quem vive ou anda por Aparecida de Goiânia já reparou que a cidade está mais colorida. Os canteiros centrais mais enfeitados andam atraindo olhares. Na Avenida Independência, no setor Vilagem Garavelo, o canteiro que divide a avenida foi transformado no Parque da Família, com ciclovia, pista de caminhada, parquinho e academia. As praças, que antes eram poucas, agora fazem parte de toda a cidade. Em três anos, a prefeitura conta que construiu 60. Dá um passeio, né? Às vezes a planta também, né? Passa o dia aqui, às vezes passa a tarde. Bem gostoso. Bem gostoso. Nós temos todo um cronograma de obra que está sendo executado. Claro, nós temos cobrado tanto por parte das pessoas que trabalham na prefeitura, quanto da iniciativa privada que se cumpra as medidas sanitárias, mas nós continuamos trabalhando para cuidar do cidadão aparecidense. Pena que por causa da pandemia, os parquinhos, as academias abertas continuam vazios. Mas é necessário, o pessoal tem que se cuidar. Enquanto isso, olha só, a manutenção segue em dia. Para logo, logo, quando tudo isso passar, o parque está pronto para receber a todos. Não podem aglomerar, não podem estar caminhando em grupo, mas nos próximos meses, quando tudo isso passar, nós teremos várias praças belas para que as pessoas possam estar em família fazendo as atividades que nós tanto gostamos. Essa praça, no Centro Administrativo, no Setor Solar Central Parque, inaugurada há menos de um ano, une lazer, modernidade e natureza. A academia é bem equipada. No chão, para dar mais conforto ao visitante, grama sintética. Tem até uma mesa de tênis e esse ponto de energia solar para carregar celulares. A atração para a criançada não falta. Muitas pessoas que não têm condição de ir ao shopping, de ir em outros lugares. E uma praça é um lazer, né? Para andar de bicicleta, andar de patins, de patinete. Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, o poder público tem a obrigação de investir em lazer e qualidade de vida. Seja com a família, com os amigos. E talvez a gente ousa afirmar que traz também segurança. Porque esses locais que antigamente eram utilizados para bandidos se esconderem, para ficarem ali meliantes e tantos outros escondidos no meio do capim ou do mato, você transforma totalmente a realidade daquele local. E onde tem vida, onde tem gente de bem, o bandido corre daquele local. Modernidade nas praças e também nas ruas e escolas da cidade. Esse espaço aqui, olha só, está sendo montado para receber uma central de monitoramento. Ao todo, serão 600 novas câmaras em toda a cidade de Aparecida para monitorar as ruas. E mais 2 mil no monitoramento de escolas. Tudo isso será monitorado por um software de reconhecimento de padrões. Esse software vai monitorar e acompanhar todas essas imagens que serão gravadas e trazidas aqui automaticamente por mais de 600 quilômetros de fibra ótica que nós estamos implantando na cidade. O supercomputador, que está pronto para funcionar como cérebro da Prefeitura de Aparecida, também vai ajudar no armazenamento e cruzamento de dados de todas as secretarias. Nós temos um dos data centers mais modernos do mundo já em funcionamento aqui e estamos finalizando a implantação dos nossos centros de monitoramento para sermos exemplo na América Latina de desenvolvimento inteligente com tecnologia. E assim, no auge dos seus 98 anos, Aparecida é uma senhora moderna e cheia de beleza. E agradecer a você que faz parte da história de Aparecida, que ao longo dos anos ajudou a construir, ou que ajuda ainda. E mesmo nesse momento de crise, nós não podemos fazer festa, nós não estamos aqui com aquela tradicional festa que nós sempre realizamos. Mas lembrar que são 98 anos de muito trabalho, de muita luta e de muita conquista. Obrigado. 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 Obrigado.